Fala galera, Felipe Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera dessa vez, mas é o gameplay aqui de Battlefield 4 no canal, faz um tempão que a gente não traz aí o game no canal, mas eu baixei aqui no PS4 pra gente ver como estão os servidores, pra gente fazer uma gameplayzinha aí, depois de um longo tempo sem trazer no canal né, vamos ver como é que estão os servers BR aqui nesse, neste game né, BF4 é um jogo bem querido, então sempre vai ter uma galera jogando, deixa eu ver como é que estão a questão dos frutos aqui, dos frutos, deixar assim ó, tranquilo, só América do Sul e tá de boa, 10 servidores mano, 10 serverzinha aí é nice demais velho, aí é nice demais, então olha aí, o jogo ainda tá bem ativo cara, bom é igual eu disse, vamos ouvindo esse servidor aqui, é igual eu disse mano, o BF4 é um jogo que ele é muito querido, ele é um dos favoritos aí, eu acho que é o favorito no geral do povo brasileiro aí, o que o pessoal mais curte é o BF4, então independente da plataforma cara, sempre vai ter uma galera jogando, sempre vai ter um pessoal jogando e aproveitando aí do game mesmo, quase 10 anos mano, ano que vem faz 10 anos de lançamento do BF4 e até hoje o jogo é bem ativo, foi o último Battlefield moderno dessa forma, assim né, porque depois vieram outros Battlefields, guerras mais antigas, outros Battlefields um pouco diferente, próprio Hardline né, que é uma pegada diferente, não foi feita pela DICE também, e aí chegou 2042, mas aí né, não foi lá muito da forma que o pessoal esperava que seria, e aí muita gente voltou pro BF4, muita gente acho que até hoje espera um jogo na pegada do BF4 que pelo menos funcione da forma que deveria funcionar né mas enfim rapaziada, vamos nessa a partida já tá bem avançada aqui já tranquilo, pegamos ali a kill assist e vamos ver como é que vai fluir aqui minha gameplay, mano porque faz um tempão né, como eu falei que eu não jogo BF4 BF4 é um jogo que ele é de boa pra jogar dependendo do seu estilo de jogo né, tipo, eu curto muito jogar infantaria eu sofro infantaria gameplay então, beleza quase que eu me mato opa, o cara veio louco aqui, ó, tomou otário que que eu tô, que merda que eu tô, que classe é essa então, o meu estilo basicamente é só é só na arma pega a arma e vai pra jogatina, mano vai pra gameplay e como essa daqui já tá pra finalizar vamos ter que jogar um pedacinho de mais uma aí também mas enfim rapaziada, deixa o like deixa o comentário aí no canal BF4 é um jogo que eu joguei muito é um dos Battlefields que eu mais joguei na na vida né e eu dei uma cansada dele confesso que eu dei uma cansada eu que curto os Battlefields nossa, quase que eu pego essa aqui também eu que curto os Battlefields de garra antiga eu que curti os Battlefields que vieram posteriormente eu acabei jogando bastante eles e até hoje eu jogo eles e o BF4 eu dei uma cansada né então deixa o comentário aí se você curte porque a gente pode trazer uma vez ou outra aí no canal ainda tranquilo mas enfim vamos esperar aqui nessa próxima partida que essa primeira aí foi foi agitada mano foi agitada bom, vamos nessa iniciando aqui mano ó, vou pegar esse jet ski é um jet ski? não, é um barquinho aqui ó pega o barquinho e vamos nessa como é que acelera aqui? Lettersgo, esse mapa aqui como é que acelera meu irmão? tava acelerando não tava, não tô ah tá tranquilo ih rapaz deu ruim aí né deu ruim aí né esse mapa aqui já é um mapa que tem bem mais veículos tem avião tem helicóptero tem barco tem até um mapa de de veículos então é um mapa que geralmente a galera que mais curte ele é a galera que curte uma gameplay cheia de cheia das loucuras acontecendo peraí deixa eu descer aqui vim tranquilo é um cara? aquilo? era um cara mano mas a minha pergunta é como é que eu não matei ele? acertei todos os tiros velho todos os tiros boa time pega as bandeiras da frente aí pra mim nascer já na loucura obrigado tem um brother e isso perfeito perfeito é pra cá mesmo que eu quero nascer é pra cá mesmo que o movimento vai fluir ó já marquei um cidadão aqui tem que ir na cautela aí meu querido tu tá correndo demais cara pra que toda essa correria e a escadinha que não passa tiro né o F4 tinha uns detalhezinhos meio doido tem umas grade que não passa tiro também é meio estranho opa aí foi nobice minha mesmo não tô com a gameplay em dia vai de base aí meu bom vai dar ruim vai dar ruim vou morrer piscar é óbvio que eu vou morrer piscar caraca velho que merda foi essa? mas o bagulho aqui tá frenético hein tenho que te dizer que tá mais frenético do que eu me lembrava tá mais frenético do que eu me lembrava deixa eu ver aqui a galera aqui é um posicionamento bicho pula meu querido mano tá difícil velho de sair dali tá difícil como é que isso? que isso mata era o paraquedas do parceiro tava bugado tô procurando movimentação logo logo o helicóptero chega aí louco abre o paraquedas e de boa ah né brother ah aqui o time já pegou esse prédio já ah você é doido precisa de ajuda não né toma é não pega tiro não pega a bazucada nos tanques né aqui vai ó aqui vai ó toma sai do meio e temite a bazooka desse jogo é lentinha né o carro é mais rápido que ela toma aqui ó esse aí pegou não tem como errar também ah mano mas aí tu tá de sacanagem como é que não pegou o bagulho esse cara não é possível mano esse cara não é normal não tem alguém aqui? eu não cheguei caraca agora sim vou atirar nesse daqui que tem menos vida mas ainda assim não pega inacreditável mano finalmente pegou finalmente pegou meu amigo essa bazooka tá tá funcionando não mano tá funcionando não essa tranqueira aí deixa eu vazar daqui ó porque eu vou tomar tiro lá do outro lado só o pessoal já metendo bala vem pra cá aqui cidadão ah velho por quê mano tu tá do outro lado deixa de trocar tiro aqui com o mano caraca nasceu ó onde o jogo me nasceu queria nascer lá dentro lá mas me nasceu aqui tá valendo peguei a kill tentar reposicionar aqui ó time together não pega esse puto ó acertei linda mais um aqui ó toma mais um hit time, time tem que ser together aquele together é movimentamento velho vocês estão vocês estão perdidos aí manos achei ter visto um cara aqui eu vi vi olha ali ó correndinha aí safado tá correndinha aí mano calma lá é que você tem que ficar ligeiro é muito veículo tipo você ficar no meio do mapa assim exposto você pode tomar tiro de 19 tipo de de veículos diferentes pegar o helicóptero aqui na na bazuca é complicado hein o bichinho tem que tá mais paradão peraí tem a galera ali deixa eu mandar granuto pera manda aqui pô tá uma hora causa um dano outra hora causa outro dano boa vai empacar meu amigo como esse cara é inimigo passou agora pera vai de base aí olha o outro ali ó mais um aqui ô ô ô ô ô ô acho que eu vou de base tem um cara correndo atrás de mim mandar o reload aqui tranquilo ali time tô morto velho ah sério por que que veio tanta gente assim só quando eu quando eu tô lascado já né rapaziada minha voz pode tá um pouco estranha um pouco tô tô me recuperando de uma gripe ainda mas a voz ainda tá um pouco afetada então vi que tem uma galera que pergunta às vezes se tô me gripado tô me gripado mano mas tamo recuperando aí já tamo quase 100% peraí que tem mais um um carrinho ali eu deixo esse carrinho aí mano porque eu tô solo só tentando destruir esses puto é difícil destruir essa merda solo tá recarregando all the time e aquele ali toma ô doido olha só esse aí eu não tava solo o brother do helicóptero tava atirando também é isso cara tem que ser a team play né ah eu achei ter visto alguém ali no matinho ó nasce opa peraí ó acerteiro difícil velho porque o tempo de travessia é demorado igual eu falei né a bala a o bazuca vai muito lentinha se o cara movimenta em uma faz um movimento inesperado já é difícil se ele tiver parado porque o bagulho tem caimento né pô nasci aqui opa olha que beleza pra pra laterar de novo já mataram já eu pego uma aqui e recarrego vixi eu acho que vai dar merda aqui hein eu acho que vai dar merda aqui hein boa deus deu bom deu bom ah tem um sniperzão doido aqui ainda consegui pegar eu achei que ia morrer por causa da escadinha lá não sabia se ia atravessar se eu não ia atravessar o pessoal chegando a time ó ladrãozinho né aquele ladrãozinho de kills simples mas tá valendo achei ter visto um cara ali não tinha ó o pessoal aqui ó peguei um tem mais um teammate ali olha aí na frente rapaziada vocês são cegos velho não é possível esses caras tão cegos mano agora eu tô numa área aqui que aqui não adianta aí porque tem um pessoal que tá lá no só pegando a skill de quem aparece ali e aí tu não vê o cara já sabe que tu vai aparecer é simples de te achar ali não adianta aparecer aqui não ó o cara fica atrás da muretinha ali é GG pra ele ó time explotado lá esse eu não esperava mais um barquinho ali barquinho ficar parado ali não consegue será? é uma ó ó nossa passou perto perto aqui de base aí eu sei que tinha um amiguinho dele ó amiguinho dele lá o time já pegou já coitado o cara só queria trocar um tiro aqui mano justo e meio de vai e finaliza o cara aí é aí é triste demais eu vou opa mais um esse aqui eu acerto esse aqui tá na reta pulou um tiro velho calma lá meu bom calma lá calma lá que tu tá muito agitado aí ele só quer flanquear né e eu atrapalhando aqui a gameplay do cara aí é triste demais flanqueia lá meu time então cara rapaz olha aí olha aí quer acabar com a alegria dos outros aí chega um pra acabar com a sua alegria é a vida essa partida tá presa nem meu time consegue ir pra lá nem o time de lá consegue vir pra cá mas pelo menos estamos com a bandeira central aqui na real tão pegando a E nossa que merda que merda ontem ih deu ruim ah tu é brother legal o cara lá quase que eu roubo aqui ainda opa da onde o que o que vaza 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 teammate vida 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 tem vida pra mim mandar esse pra granuto nesse puto aí caraca que tranqueira velho tá aí na frente aí time aqui ó e o front né tô sem vida velho aqui é uma vidinha boa achei que eu ia morrer mandou foi o que ali não percebi direito tomou tiro da onde velho mano que partida louca que 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 tá acontecendo avançar aqui ó ah tá lá aqueles mano que eu falei mano eles vão ficar só ali pra aparecer eles te matam tá no red glitch já só tu encaixar os tiros ali é mais complicado opa tem alguém aqui ali ó vai correr não meu bom mano o jogo me nasceu agora numa área meio inesperada eu diria só que aqui eu tô eu tô exposto ó o cara ali eu tô exposto atirei sem silenciador o cara já veio doido ó pena que ele não trocou o tiro direito esse é o único problema pra ele mas rapaziada espero que vocês tenham curtido aí a gameplay deixa aquele likezão aí se não deixou deixa o comentário que é muito importante também ajuda por demais tentar pegar aqui não deu certo é ré velho eu nasci atrás do de na base dos caras basicamente obrigado demais eu apresento até o próximo vídeo até mais fui tchau